A nossa casa Tudo faço para ser bom companheiro Mas só recebo de você ingratidão Eu nessa casa pra você já não sou nada Sou um fantoche, sou um trem fora de trilho Se até hoje nós ainda estamos juntos É simplesmente por amor aos nossos filhos Já não suporto sofrer tanta humilhação Já me cansei de pra você não ser ninguém Minha paciência qualquer dia vira praça Abandono essa casa e vou viver com outro alguém Eu nesta casa pra você já não sou nada Sou um fantoche, sou um trem fora de trilho Se até hoje nós ainda estamos juntos É simplesmente por amor aos nossos filhos Já não suporto sofrer tanta humilhação Já me cansei de pra você não ser ninguém Minha paciência qualquer dia vira praça Abandono esta casa e vou viver com outro alguém Minha paciência qualquer dia vira pra você não ser ninguém Minha paciência qualquer dia vira pra você não ser ninguém Minha paciência qualquer dia vira pra você não ser ninguém Minha paciência qualquer dia vira pra você não ser ninguém